Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como se transformar em uma sereia Não gente, tô brincando, mas o vídeo de hoje tá muito fofo, tá muito lindo Eu simplesmente estou apaixonada por essa cauda de sereia Olha isso, que coisa mais fofinha Gente, eu amei, amei essa cauda de sereia, achei que ficou muito linda E no vídeo de hoje você vai aprender como eu fiz Na verdade, essa ideia quem me deu foram vocês que me pediram pra trazer uma cauda de sereia E aí, como eu não sabia como fazer, eu pesquisei aqui na internet E achei um vídeo da Madu Magalhães, que ela fez também uma cauda de sereia, que ficou lindo Amei o vídeo dela, inclusive já quero deixar aqui um beijo pra Madu Beijo, querida, você sempre arrasa nos do It Yourself Gente, e também quero falar que esse vídeo aqui também vai ter meta de likes Então se esse vídeo aqui atingir mil likes, você pode ganhar uma cauda dessa Gente, então vamos lá, vamos curtir bastante E se vocês gostam de vídeos assim, já me deixa o like Já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E me deixa aqui nos comentários, fala muito, muito, muito desse vídeo Compartilhe com seus amigos E quem sabe, você pode ganhar uma cauda dessa E é isso gente, eu espero muito, muito, muito que vocês gostem E bora pro vídeo Pra começar, eu dobrei o tecido em quatro partes Agora, eu fiz uma marcação de 15 centímetros Aqui do finalzinho do meu tecido Até 15 centímetros Dessa marcação, eu vou começar aqui, ó, do meinho, né Do finalzinho aqui da dobra do meu tecido 20 centímetros Agora eu vou marcar 90 centímetros de altura E dessa marcação de 90 centímetros de altura Eu vou fazer uma marcação 30 centímetros de largura Agora é só ligar os pontos E agora é só cortar Depois de cortar o tecido Dos pés até o final Na parte de cima Eu vou cortar essa ponta aqui da parte de cima Pra ficar mais bonito Na hora que eu fizer o meu acabamento Gente, aqui na parte de baixo Onde eu fiz a marcação, ó, dos meus pés Aqui onde começam os meus pés Daqui pra baixo eu fiz esse triângulo Com mais ou menos 15 centímetros de altura Que daqui pra baixo É onde eu vou encaixar a barbatana Agora é só costurar as laterais E vamos deixar aberto A parte do triângulo Depois de costurar os dois lados da cauda É a hora da barbatana Pra fazer a barbatana Eu vou usar o soft na cor pink E aí, gente Eu vou encaixar aqui, ó Bem embaixo do meu triângulo Pra fazer a marcação Eu desenhei aqui, ó Um lado da barbatana Porque vai servir como molde para o tecido Agora eu vou encaixar aqui, ó O meu molde Bem na linha que eu fiz do pé E vou desenhar em volta No meu tecido pink Gente, vocês perceberam que o meu molde Ele terminou aqui, ó Mas na verdade eu preciso que ele termine aqui No final do triângulo Na pontinha do triângulo Então só vou puxar, ó Uma parte arredondada aqui embaixo E vou fazer a mesma coisa do outro lado Agora pra emendar a minha cauda na barbatana Eu preciso diminuir um pouquinho esse triângulo Vou riscar esse triângulo No meu tecido pink Eu dobrei o meu tecido ao meio E vou cortar mais duas partes da barbatana Porque ao todo eu preciso de três partes Agora é hora de costurar uma parte na outra Agora eu vou fazer algumas ranhuras aqui, gente Ó, na barbatana E vocês já vão entender o porquê Agora eu vou usar enchimento, gente Para colocar aqui, ó Na nossa barbatana E agora é só fechar E agora eu estou costurando, gente Bem em cima das ranhuras que eu fiz Na verdade isso é só um detalhe Que é oficional Você pode fazer ou não Bom, gente Depois que a gente já costurou aqui Essas duas primeiras partes Colocamos o enchimento E costuramos as ranhuras Agora nós vamos costurar a terceira parte E a ideia é costurar bem em cima Da costura que nós fizemos Na parte de baixo Agora chegou a hora de unir a barbatana Com a nossa cauda E eu vou costurar, gente, ó Essa parte fofinha Com a parte de cima da cauda Gente, essa nossa terceira parte É onde nós vamos colocar o nosso pé por dentro E agora continuamos a costura Agora nós vamos desvirar tudo Para a parte da costura ficar para o lado de dentro E o acabamento ficar mais bonito Bom, gente Depois da nossa cauda pronta Nós vamos colocar alguns detalhes Na parte de cima da cauda E a primeira coisa que eu fiz Foram duas faixas iguais a essa E eu vou colocar aqui, ó Na parte de cima E pra isso eu vou usar a minha cola para tecido E agora nós também vamos colocar um pouco de enchimento Aqui na nossa cintura Gente, com os retalhos do meu tecido pink Eu cortei, ó, essas bolinhas Que agora eu vou colar algumas aqui, ó Na cauda Pra dar uma impressão de escamas Bom, gente Vamos lá para as considerações finais Como vocês viram Eu usei o tecido soft Para fazer essa cauda aqui E eu comprei em duas cores Que foi esse rosa BB bem clarinho E também o rosa pink Você pode escolher a cor Não tem necessidade de ser rosa Na verdade até queria que fosse outra cor Mas na loja que eu comprei Não tinha outras cores de tecido Então teve que ser mesmo rosa E também, gente O tamanho A altura da minha cauda Tem mais ou menos 1,70m 1,80m Contando com a barbatana Tá, gente? E aí, só para vocês terem ideia Do pé, né? Daqui, ó Dessa parte rosinha Até o meu quadril São 80cm E aí, depois o restante Que é a parte aqui do corpo Para a gente se cobrir Tá bom? Também fiz aqui, ó Esse cinto, né? Esse cinturão aqui Para dar um detalhe mais charmoso Na cauda E enchi de bolinhas Para dar aquela impressão de escamas Mas, gente A decoração fica a critério de vocês Vocês coloquem o que quiser E com certeza Vai ficar muito lindo Muito fofo E se vocês fizerem Essa cauda aí na casa de vocês Postem no Instagram E me marquem Que eu quero ver Como ficou, tá bom? E eu sou a Daiane Carrasco Em todas as redes sociais Inclusive lá no Instagram Gente, eu espero muito Muito, muito Que vocês tenham gostado Não se esqueçam do like Porque lembre-se Se esse vídeo atingir Mil likes Eu vou sortear Uma cauda dessa Para vocês, tá bom? E também se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Gente, um super beijo No coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau